Essa vida é o amor que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura todo o coração ferido Grande é o Senhor Essa vida é o amor que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura todo o coração ferido Grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor somente a ti Tu és a vida, Senhor És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura todo o coração ferido Grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor somente a ti Nós não podemos nos conter Diante a sua presença, Senhor Os nossos ossos clamarão Que tu és grande, Jesus Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra entoará Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Meu ser, meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande, grande, grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor a ti Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor somente a ti Grande é o Senhor Grande é o Senhor Com teu fôlego dentro em nós Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor somente a ti Com teu fôlego dentro em nós Com teu fôlego dentro em nós Com teu fôlego dentro em nós